Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, hoje trazendo um vídeo diferente pra vocês. Vou mostrar o meu setup hoje. Eu já fiz um vídeo do meu setup quando eu tinha chegado a 10 mil inscritos, né? E mudou um pouco de lá pra cá. Mas isso aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui era onde era o escritório, né? Onde era o Game Room do Might. Tá ali a plaquinha de 100 mil inscritos dele, pra quem nunca viu, né? A placa dele tá aqui. Eu tô fazendo esse vídeo com o celular, então talvez a imagem não fique lá das melhores, mas enfim. Então tá aí a plaquinha dele, né? E esse violão e essa guitarra eram dele. Ele tocava violão e de vez em quando tocava guitarra, mas ele gostava mais de tocar violão. Então aqui a gente acabou adaptando, né? Aqui virou meio que um estúdiozinho meu. Onde eu faço minha parte de música aqui, que eu gosto muito de mexer com áudio, né? Então eu tenho esses monitores de referência ali, que são aquelas caixas de som grande ali que vocês estão vendo. Deveria ser menor, mas enfim, né? Eu uso elas e funciona bem, sabendo trabalhar com elas. Elas são de uma marca boa. Isso aqui é uma mesa de som digital que eu uso principalmente pra gravar eventos na minha igreja, né? Então eu gravo todos os canais separados. Depois eu venho aqui no meu Mac, ali, e faço a mixagem na música e tal. É uma coisa meio que não tem nada a ver com o jogo, né? Mas só mostrando pra vocês aí. Aqui são alguns filmes. Minha coleção de filmes, né? Tem uma coleção de filmes que... Quando eu gosto muito de um filme, não é um filme, assim, bem emblemático pra mim, que traz alguma lembrança. Eu sempre gosto de comprar e guardar, né? E eu sempre vou trocando também. Por exemplo, eu tinha um DVD, né? Aí sai a versão em Blu-ray, eu troco também pra ir atualizando, né? Gosto muito, deu pra perceber que eu gosto muito de animação, né? Tem alguns DVDs também aqui, né? Tem alguns outros que não estão aqui, que são de show, né? Agora vamos aqui pro meu Game Room. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu gosto muito de Jovem Nerd Azaghal. São duas pessoas que eu admiro bastante. E aqui é meu Nerd Office, né? Vou mostrar aqui pra vocês já como começa aqui, ó. Aqui na parede eu tenho... Eu também deu pra perceber que eu gosto muito do Darth Vader, né? Aqui tá dando um pouquinho de... Um pouquinho não, bastante de reflexo ali, mas... Aqui eu tenho uma máscara do Darth Vader e esse negócio aí, ó. É uma mão segurando a espada. Na verdade, isso aqui é uma luminária. É que não... Talvez não dê pra mostrar. Deixa eu tentar acender aí pra ver se vai aparecer no vídeo. Talvez não. Ó. Até que apareceu, ó. Deu uma acendida, tá vendo? Então... Não ficou do jeito que eu queria, mas... Tá bom, né? Então ela fica de fundo aqui. Muita gente não deve ter percebido, né? Nos meus vídeos dá pra ver. Aqui eu tenho uma... Algumas... Alguns Action Figures. Tem alguns aqui que eram do Might. Outros que são meus, né? Principalmente dos Transformers aí. Que tem... Quem conhece o canal do Might da época dos Transformers deve reconhecer. Muitos dos... Aqui tem um Homem de Ferro. Vai reconhecer os unboxings dele, desses Transformers aí, né? E aqui eu tenho uns Amiibos. Que eu sou fã da Nintendo também. E nas minhas viagens lá pros Estados Unidos, Eu acabei comprando os que eu achei de diferente, assim. Que eu achei legal, né? Então deixa eu tentar dar uma melhorada no foco aqui. Esse... Esse aqui é um... Um dos mais recentes que eu trouxe... Que eu comprei na loja da... Da... Nintendo em Nova York. Que eu preciso até fazer o... Mostrar o vídeo pra vocês. É que não ficou muito... Eu não sou... Eu não sou muito vlogueiro, né? Então meus vlogs não ficam muito legais. Aqui tem um... Um... Um Nathan Drake aí. Ali tem um... Black Flag, né? Assassin's Creed. Eu tenho também ali, ó... Nosso amigo ali do Watch Dogs. Do 1, né? Bem legal aqui. Tá meio bagunçado, galera. Organização, principalmente de cabos, não é meu forte, tá? Aqui tem dois cofrinhos, mas que são muito legais. Que eu comprei também lá nos Estados Unidos, ó. Que eu deixo aqui. São dois cofrinhos. Isso aqui é baratinho nos Estados Unidos. Eu já vi a mesma... Os mesmos coisinhas aqui no Brasil, cara. Ridículo o preço. Os caras vendendo mais de 100 reais. Isso aqui eu paguei 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Aqui tem algumas coisas de Star Wars que eu ganhei. Familiares, ó. Copos, né? E tem umas garrafas de refrigerante com o meu apelido e meu nome. Pra quem não sabe, meu apelido é Beto. Porque é Anderson Roberto. E esse aqui eu ganhei do Might, né? Esse copinho aqui eu ganhei do Might, meu querido. E aqui é onde a mágica acontece, ó. Mostrar pra vocês aqui. Talvez eu tenha que fazer um corte no vídeo. Porque... Não sei porque o celular aqui ele grava só vídeos de... Até 10 minutos, então... Enfim, deixa eu mexer no mouse aqui. Opa, opa. Então é aqui que tudo acontece, ó. Aqui tem os meus... Aqui tem uma Jugger Nog, que é da edição de colecionador aí do... Do Black Ops 3, né? Que eu tinha comprado pro Might. Aqui tem duas garrafinhas que ele mesmo fez. Tem quatro, na verdade, mas eu deixo duas na mesa aqui pra... Aqui tem a 1911 dele também, que ele fazia... Fez vídeo e tudo. Aí meus controles ali, tem o do Xbox One, do 360 que eu uso no PC. Tem o do PS4. Aqui tem meu PS4 Pro, versão Darth Vader, ó. Que tá bem focado, né? Meu Xbox One. Aí tem aqui mais uns bonequinhos. E aqui tem uma coisa mais importante pra mim aqui, que é essa... Essa mensagem de quando eu trabalhava em Angola. Que o Might deixou pra mim num papelzinho que eu tenho até hoje, que é... Papai, eu te amo. E aqui tem uma chave lá também da Disney, lá que você compra lá e tal. Guarda aí, que foi numa viagem que a gente fez. Tem outro controle PS4. Aqui meu microfone, que eu uso pra fazer as gravações, né? Teclado ali da... Aqui o teclado é Logitech. Tá? É o... É esse aí, ó. O G510. Espero que tenha dado pra ver. É um teclado antigo. Ele não é mecânico e eu gosto... Eu não gosto muito de teclado mecânico, porque o teclado mecânico é muito barulhento, né? Aqui atrás tá a minha... A mais nova aquisição, que é uma Stream Deck da Elgato. Né? Aquele negocinho ali é onde eu mudo a entrada aqui do monitor, né? Pra... Que agora ele tá no... Na entrada HDMI. Eu tô com a tela do PS4 ali na tela, né? E aqui é a outra tela do PC que eu uso pra... Por exemplo, quando eu tô gravando, né? Ó, vocês tão até me vendo lá. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. E aí, galera? Então, é... E esse aqui é a Street Deck. Stream Deck. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. É que acho que não vai dar pra mostrar. Eu vou apertar o botão aqui. Vê, ó. Ó, por exemplo, se eu quiser fazer uma live do PC. Pronto. Se eu quiser fazer... Gravar os meus vídeos no PS4. Se eu quiser fazer uma live pro meu canal do My Destiny. Tá vendo? Eu... Tudo eu vou apertando aqui, ó. Esses botões são totalmente customizados. Ainda não tem muitas funções disponíveis, mas as que tem já dá pra... Pra fazer legal. Ali embaixo eu adicionei alguns botões do Action, que é o que eu uso pra gravar no PC. Por exemplo, gravar no Action. Aí, quando eu tô gravando, eu posso ligar ou desligar o webcam. Posso tirar um print screen da tela. Posso abrir o Action. Aqui, por exemplo, essa aqui que tem a minha cara aqui, ó. Se eu apertar ele aqui... Ele vai abrir o meu canal no YouTube, né? Olha aí. Ele vai abrir meu canal no YouTube. Então, é... É um negocinho bem prático pra quando você tá gravando, porque... As vezes você tá jogando, fica procurando função no mouse ali e tal. E no PC, principalmente, eu achei legal, porque quando você tá gravando no Action, Dá pra você acessar algumas coisas, mutar microfone e tal, direto por aqui, sem precisar sair da tela, né? E esse teclado, ele tem essa telinha aqui que tem... Ele tem algumas coisas de... Pra você gravar funções específicas pra cada jogo. Você pode configurar... Aqui, ó, tá vendo? Tem um teclado meio que genérico aqui que você pode configurar. Eu gosto muito desse teclado, cara. Ele... Eu paguei barato nele. Lá nos Estados Unidos, né? Acho que foi 30 dólares, 40 dólares. E... Funciona bem. Né? Gosto muito dele. Gosto mesmo. Não é nada, assim... É... Muito especial. Eu também tenho o mouse da Logitech, que eu trouxe na última viagem que eu fiz também. Troquei. Eu tinha... Eu tenho um outro grandão. Mas esse aqui eu achei ele mais... Ele é com cabo. Então, apesar de ficar, né? Esse monte de cabo na mesa aqui. É... É... Eu acho... Eu acho que mais interessante usar... Mas por causa de ficar carregando e tal. Como eu falei, só dá pra gravar 10 minutos aqui, né? Então, teve um pequeno corte aí. Ali tem uma mesa de som que eu uso aqui pra ligar meu microfone no PC. Essa mesa de som é... 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 USB, né? Então, eu consigo, através dela, ouvir o PC, ouvir o... 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 O console, né? Ouvir minha voz quando eu tô gravando, né? E também... É... Jogar tudo no PC, né? Posso gravar todo o áudio no PC. E aí... Aí agora, ultimamente, eu peguei um home theater antigo. Mas é bem antigo mesmo. Inclusive, a menina acho que limpou aqui a faxineira e deixou minhas caixinhas fora da posição. Então, vocês estão vendo duas caixinhas ali. E ali no meio da confusão tem mais um subwoofer, né? Cara, embaixo... Não vou nem mostrar muito debaixo da mesa, porque, ó... Se aqui atrás tem essa zona de fio, vocês imaginam ali no chão, né? Aqui tá meu fone de ouvido que eu uso pra... Pra gravar as gameplays... Game... Nossa! Gameplay... Meu Deus do céu! Volta pra escola! Então, aqui eu tenho um home theater, tá vendo? É super antigo. Ele não tem nem entrada HDMI, pra vocês terem uma ideia. Eu vou ligar ele aqui. Né? Só pra mostrar pra vocês ali. Então... É... E... E eu... Todo o som da mesa de som... Eu jogo ali. No... No áudio, né? Ó! Agora eu tô... Eu liguei o som do... Do PS4, né? Então, se eu mexer aqui, ó... Tá vendo? Inclusive, um spoiler pra vocês. Eu devo estar gravando pro canal do Mighty em breve. É... Trazer uma série de Transformers lá. Ele gostava muito de Transformers, né? O canal dele começou com Mighty Beans, depois Transformers. Deixa eu baixar o som, senão eu vou acabar tomando... Strike no vídeo aí, porque... Todas as músicas de The Last of Us, ele acaba dando problema. Aqui tá o meu PCzão. Que é bem... É... É que... Pena que não dá pra mostrar com muito detalhe aqui pra vocês. Deixa eu tentar dar uma... Virada nele aqui, só de lado aqui. Aqui, ó. Aqui não vai dar pra mostrar muito bem pra vocês. Mas as... Toda a configuração dele, galera... Está sempre na descrição dos vídeos, tá? Então, quem tiver interesse aí... Ele tá com Watercooler, tá com uma GTX 1080, né? É... É um PC muito... Ele não é super mega top, mas é bom. Muito bom. Ele fica aqui nesse cantinho, porque eu gosto de deixar ele... Eu não gosto de deixar... Eu poderia deixar embaixo da mesa aqui. Olha a bagunça de cabo. E... E conseguir mostrar a lateral dele, mas eu prefiro deixar ele aqui do lado de fora. Onde tem, né? O ar... O ar circula melhor, né? Esse negócio de Watercooler é bem barulhento, cara. Então, aqui tem os monitores que ficam num suporte bem legal, que eu consigo ajustar. Eles ficam flutuando ali, né? E fica bem legal. Aqui tá a minha webcam e a GoPro. Antes eu fazia um esquema de usar a GoPro pra fazer a facecam quando eu gravava no console. Agora, graças ao OBS, né? Como eu mostrei pra vocês aqui na outra tela. Cadê? Pera aí. Então, agora eu consigo gravar aqui direto. Né? Do console aqui, ó. Eu uso essa... Essa... Essa partezinha aqui pra... Pra gravar. Então, eu já consigo gravar direto aqui, ó. Tá vendo? E toda a... Assim, o detalhe mais técnico. De que monitor é esse da Philips, o modelo e tal. Tá tudo na descrição do vídeo aí. Vocês podem... Tá sempre na descrição, né? Porque a galera gosta de perguntar. Inclusive, do microfone aqui também. Microfone muito bom, que eu gosto de usar. Isso aqui é um microfone profissional, né? Microfone... É... Fuleiro, não. Mas, basicamente, é isso, galera. Então, é aqui que eu gravo minhas gameplays, né? O Xbox One eu jogo quase nunca. Tenho jogado muito, né? O PS4. Esse aqui é o PS4 Pro, pra quem não conhece, né? Por isso que ele parece um sanduichão. Ele é diferente. Não recomendo ninguém comprar. Até agora, eu nunca vi, assim, uma diferença drástica nele de performance ou etc. Pra mim, tá a mesma coisa. Não mudou nada. Isso aqui, na verdade, é um rádio relógio, cara. Muito legal. Eu também comprei na primeira vez que eu fui pra Orlando. Esse jogger nog aqui acabou quebrando. Ele funcionava. Dava pra você colocar refrigerante, água e ficava geladinho. Ah, e tem também ali, mas um outro... Aqui é uma outra luminária também. Deixa eu ver se... Não sei se acabou a pilha. Não vai dar pra vocês verem. Acho que acabou a pilha. Mas é um outro luminário... Um abajurzinho também. Muito show. E é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? Do meu setup. Ali tá a iluminação que eu gastei 600 mil reais pra comprar, ó. Na verdade, é um pedestal de microfone com uma lâmpada LED, cara. E tem uma cortina no fundo, ó. Essa cortina que vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu dar uma afastada aqui. Ela é pra eliminar o eco, né? Antes, quando eu gravava sem essa cortina, ficava um eco lascado aqui, né? E agora, pelo menos, eu consigo gravar de boa. Vocês têm visto aí nos vídeos. Se você ouve com o fone de ouvido, ou assiste na televisão, principalmente, vocês podem ver que a qualidade fica bem boa. Ah, e uma coisinha que eu também esqueci de mostrar aqui, ó. Esses quadros aqui que vocês estão vendo ali de fundo foi o Mike que pintou na escola. Tá ali, ó. Quando ele tava na sexta série, sexta B. Ele pintou esse quadro aí muito bonito que eu preciso até mandar botar uma moldura. E esse outro aí também. Ele pintou na escola que é uma reprodução de um quadro famoso aí, da Tarsila do Amaral. É, que é uma pintora brasileira aí. Então é isso, galera. Então, aqui... Ah, deixa eu mostrar aqui também. Meio bagunçado, mas vou mostrar pra vocês. Aqui tem mais algumas coisas. Tem meus jogos, né? Então tem os jogos do PS4, tem alguns do PS3, né? Tem alguns de PC. Inclusive eu tenho aqui, ó, Battlefield 3 pra PC em caixinha original. Aí embaixo tem alguns livros. Tem o PS3 que era do Mike. Tem os meus jogos do Wii e do Wii U. Ali tem o tecladinho do Mac. Aqui tem alguns... Ó, tem alguns jogos do PSP, do Mega Drive, do Nintendo 64, que são outros videogames que eu tenho, mas estão guardados em outro lugar. Tá uma bagunça. Ali tem o Buzz Lightyear, que era do Mike. Eu não gosto de colocar ele ali porque eu tenho medo que a empregada quebra. Eu preciso arranjar um lugarzinho pra fixar ele. E aqui tem um monte de cabo, livro, tem disco. Aquele ali é um disco de um cara que eu gosto muito, um músico que chama Brian Kuberson. Muito show. Aqui tá a caixinha da Stream Deck, da minha... Aqui da Game Capture HD60 e da HD Pro. O que eu tô usando agora é essa HD Pro, que ela é uma placa PCI, né? Que fica dentro do PC e a performance é melhor, né? Pra você capturar e tudo mais, porque a outra é USB. A outra eu deixei de backup aqui se um dia der pau ou precisar gravar alguma coisa que não seja aqui. Eu posso levar e gravar, né? No USB. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Então lembrando que toda, né? Qual é o mouse, qual é o fone de ouvido, qual é o microfone, tá tudo na descrição do vídeo. A especificação do meu PC também, qual é o processador, quanto tem de memória. Mas eu já falo, tem 32GB de memória, uma GTX 1080, e outras coisitas mais. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo e paz.